O que aconteceu? O que que você quer me deixar aqui? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim? Olha aqui, estamos juntos! É isso aí pessoal, Erivan aqui da Zona Sul cantando a música de Amado Batista Vai estar logo mais aí no canal, no Youtube E aqueles que não se inscreveram, é só se inscrever no canal Adailton Serra Talhada Valeu, um grande abraço, tchau, tchau!